A assalto frustrado a um taxista em Aracaju. Ao perceber que seria assaltado, o motorista pulou do veículo ainda em movimento. A polícia perseguiu os criminosos que foram detidos com comparsas. Vejam o que disse um dos bandidos à nossa equipe de reportagem sobre o motivo para assaltar o pobre do taxista. Na mesa da terceira delegacia metropolitana, o facão usado pelos bandidos. O ex-presidiário Rafael Santos, de 21 anos, foi quem anunciou o assalto. Ele estava acompanhado de Lucas Barbosa Santos, 18 anos de idade, e mais dois adolescentes. Um rapaz de 17 e uma menina de apenas 13 anos de idade. Planejaram essa ação como é? Não, de repente mesmo. Um momento. Foi. Vocês queriam o que? O dinheiro do taxista para comprar o que? Para curtir. A vítima, o taxista Messias Nascimento Santos, de 55 anos, foi rendido na Avenida Euclides Figueiredo, zona norte da capital. Desesperado, logo depois que os falsos passageiros anunciaram o assalto, ele chegou a pular do veículo em movimento. Reduzi a velocidade e pulei. Foi quando o carro parou num topozinho, entendeu? Aí o que estava na frente pegou o carro e saiu. Pulei para não morrer. O crime só foi descoberto porque no momento em que o taxista escapava dos assaltantes, uma viatura da guarda municipal passava pelas imediações. A equipe que fazia patrulha diária saiu em perseguição, enquanto um dos assaltantes dirigiu o táxi em alta velocidade. Acabou colidindo com o muro e atropelando um ciclista que ia passando na hora. Nesse mesmo momento, conseguimos abordar ele e fizemos a detecção deles. Mostramos ontem o caso do atentado contra um radialista em Itaporanga da Ajuda Interior de Sergipe. A família está assustada. Por isso, o radialista solicitou formalmente proteção para evitar novos atentados. O radialista Wilton Andrade esteve na Assembleia Legislativa e na sede da OAB, junto com o delegado do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Nas duas instituições, foram formalizados pedidos de proteção para o comunicador, vítima de atentado na semana passada. Estaremos também protocolando na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, porque este ato é um ato de terrorismo. Isto é uma violação de direito de atentado a uma imprensa, de atentado a uma família. O atentado aconteceu na madrugada da última sexta-feira, quando o radialista, a mulher dele e os filhos foram acordados com o carro que estava na garagem em chamas. A polícia investiga várias versões para a motivação do atentado, entre elas, a possibilidade de crime político. Já que o Wilton, através do programa de rádio da qual é proprietário, tecia sérias críticas a pessoas influentes do município de Itaporanga da Ajuda. Difícil para o comunicador é tocar a vida a partir de agora. De sexta-feira para cá não conseguimos mais dormir. Eu tenho uma criancinha de três anos, minha única filha mulher, uma menininha de três anos. Ela entende as coisas perfeitamente e ela está em trauma. Minha esposa, a mesma coisa, não consegue dormir. Qualquer pessoa que passa na porta, que para um veículo ou que tem um barulho, já se assusta e ela já começa até a gritar. Até olhando para dentro de casa, curiosos, a gente fica pensando que são pessoas que estão querendo vir para, talvez, acabar com o que não conseguiram fazer. Em Salvador, a disputa interna pela presidência de uma conhecida rede de farmácias da Bahia terminou com a morte do diretor, que assassinou o atual presidente do grupo e depois se matou. O crime mudou a rotina da tranquila rua do bairro Nobre. Este morador conta que viveu momentos de tensão por causa dos tiros. Estava em casa e eu só ouvia gritaria, só a menina pedindo para a gente trancar as portas de casa. Só. Aí achei na hora que fosse assalto, né? O diretor da rede de farmácias Boa Farma, Alberico Pinto Lopes, matou com três tiros o atual presidente do grupo, Valdir Regis, e depois se matou. O crime aconteceu dentro da sede da empresa. De acordo com os funcionários, os dois diretores já haviam brigando pelo comando da empresa há muito tempo. No mês de janeiro próximo, estava marcada a eleição para a presidência do grupo, mas Alberico estava impedido de concorrer, porque estaria em inadimplente. Ele ficou impossibilitado de ser candidato por ser inadimplente, por não ter farmácia. Então ele ficou sem poder competir. E a loucura dele foi justamente essa. Ele dizia que se ele não podia, o outro também não ia ser nunca. A polícia ouviu as assistentes e a secretária da presidência da empresa. Elas teriam se escondido no pavimento superior da casa quando escutaram os tiros. O perito apresentou à imprensa a arma usada no crime e o computador portátil da vítima. Além de um outro equipamento, onde estão armazenadas as imagens do momento da chegada do diretor até os disparos. Essa CPU provavelmente gravou as imagens do autor entrando na empresa. A Boa Farma é uma rede com 165 farmácias espalhadas em 7 cidades baianas. O grupo movimenta mais de 1 milhão de reais por ano. Para a polícia, a disputa interna pela liderança da rede teria motivado o crime. Segundo funcionárias da Boa Farma, que estavam aqui no local, elas falaram que era uma disputa antiga, de mais de 6 meses já. Segundo uma delas mesmo falou, repetindo as palavras usadas por ela, é uma briga pelo poder, algo desse tipo. É, o fim de ano está sendo marcado por tragédias no Nordeste. Você vai ver que em Sergipe Homem matou a ex-mulher com dois tiros e depois tentou suicídio. Em Pernambuco, ainda sem explicação, o crime que aconteceu durante uma festa de casamento, onde o noivo matou a noiva, matou o melhor amigo e depois se suicidou. Veja depois dos comerciais.